É um bicho que a cor que nem avião É um pássaro ao mar Tem um piso de rato que nem gavião Na cara quando tem roça queimada Sai de um olho e não tá no cacau Vai fazer suia passada Na cara quando tem roça queimada Quando chega o tempo tem queimada No centro não tem mais roça queimada Na cara mesmo assim não faz a pôr Um bicho negro que nasce na bachada Na cara quando tem roça queimada Na cara quando tem roça queimada Sai de um olho e não tá no cacau